Eu lamento que você não trouxe o prêmio do Masterchef, sabe? Olha, eu não trouxe o prêmio, eu não trouxe comida, mas eu trouxe muita disposição aqui pra conversar com vocês. Estou muito feliz com o convite. O prêmio é bonito, né, Michele? É bonito, um troféu bonito, um dinheiro bom. Se eu ganho um troféu daquele, eu ando com ele pra onde eu vou. Eu só me chamo, no quê? Eu chego e falo olá, como vai, pum, já boto o troféu na mesa. O meu tá lá em Santa Catarina guardado, eu não fico andando que vai que quebra pra ganhar um daquele ali, olha. Você é de uma cidade pequena de Santa Catarina. Não, eu sou da capital, Florianópolis. É mesmo? Não que seja uma cidade muito grande. Não, mas é a capital, mas eu achei que você era do interior de Santa Catarina. Não, na época que eu participei do Masterchef, eu morava em Palhoça, mas que faz parte da grande Florianópolis. Também não é uma cidade pequena, nem do interior nada não. É tipo o ABC daqui de São Paulo. Isso, é um Campinas, um Jundiaí. Mas o troféu tá onde, Michele? O troféu tá no meu estúdio, lá em Florianópolis, guardado. Eu não fico transportando ele, não. Você botou ele num aquário, assim, aquela coisa bonita? Não tem nada, tá lá cheio de pó. Tá cuidando, não fica dando cor, mas tá cuidando daquele jeito. Eu não julgo, porque eu tenho um troféu em casa e eu quebrei ele também. Você tem troféu do quê, Tari? Eu não sabia. Eu tenho o melhor iluminador de São Paulo. Você quer comparar o troféu de melhor iluminador de São Paulo, que deve ser uma lâmpada prateada? Não, é um troféu bonitinho, mas não é um Masterchef. Não é, não é. E outra coisa, não é só troféu. Quanto você ganhou como melhor iluminador de São Paulo? Não ganhei porcaria nenhuma, só troféu mesmo. Fala aí, Michele. Fala aí, truca ele. Olha, mas eu vou te dizer que o meu Masterchef ainda foi um prêmio mais ou menos. O meu foi 200 mil. No seguinte, foi 250, mais um carro, mais a viagem pra Itália. Falei, gente... Você ganhou... Dá uma tristezinha, né? Não é. Você podia esperar mais uma edição. Você ganhou, vamos lá, o prêmio, você ganhou o curso na Cordon Blanc. O troféu do Masterchef, né? Que a Ana Paula fala com tanta ênfase. Isso. Principalmente o troféu, mas a gente quer mesmo 200 mil. É lógico. O final é Cordon Blanc, né? Que é carinho, é bem caro também. Quanto tempo lá na Cordon Blanc? É que o Masterchef ele dá um módulo, né? Que é de três meses. Ah, então é um módulo. Você vai lá... Isso. E aí tem mais modos, se você quiser, você continua e paga. Isso, aí você paga. Aí você gasta mais boa parte do prêmio e paga. Nossa, mas três meses lá já é um belo prêmio, né? É um ótimo prêmio. É uma escola muito renomada. Foi uma ótima experiência pra mim. E foi realmente uma das partes mais importantes do prêmio. E assim, você falou, era o dinheiro, o Cordon Blanc, e não tinha mais nenhum tipo... Porque normalmente... Tinha, tinha os itens de cozinha. Ah, os itens de cozinha também. Isso, tinha um forno elétrico, mais um processador, uma batedeira. Mais umas coisinhas, assim, muito boas também. Estão lá na minha casa, ótimas. Uns copõezinhos de 50% do restaurante Jacquin. Ah, não. A gente tinha também o prêmio do supermercado lá na época. Que era o quê? Um ano de... Mil reais em compras por mês por um ano. Cara, meu amigo, o meu espírito de pobre, eu abro mão de tudo por mil reais por mês no Carrefour. Mas sabe o que acontece? Não tinha Carrefour lá em Florianópolis. Não tinha Carrefour em Florianópolis? Não. Aí o que eu fiz? Peguei o dinheiro, torrei tudo no online. Comprei celular, comprei ar condicionado, comprei impressora, comprei tudo de eletrodomésticos, eletrônicos, etc. Mas também, mil reais no mercado do Carrefour não é tanto. Sem pensar isso. Mas Tareto hoje em dia... Se fosse mil reais no atacadão, é muita coisa. Mil reais no atacadão, você compra pra cacete. Não é? Mil reais no Carrefour, você compra quatro queijos. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. E cada queijinho ali é uns 300 conto, mano. Olha o pessoal do marketing do Carrefour assistindo aqui, ó. É, perdemos essa chance de patrocínio, perdemos. Não, mas é uma realidade. Eu não tô falando que o Carrefour é ruim, é um ótimo mercado. É um ótimo mercado. Adoraria ter mil reais por mês no Carrefour. Mas ela fez bem e no online. No online as coisas... Deu tudo certo, chegou certinho, gastei todo o dinheiro bem rápido. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.